Agora, nós vamos aprender a sílaba MA da família silábica da letrinha M, tá? Essa aqui é a sílaba MA, M com A, combinado? Então, na atividade que a Tia Kisla está enviando, que é essa aqui, nós vamos trabalhar a sílaba MA, tá? Então, primeiro, vocês vão ter que encontrar, tá? Lá em cima, nos quadradinhos, a sílaba MA e pintar, tá bom? Então, ó, encontre aí, aonde está? Qual é o quadradinho que está com a sílaba MA? Ó, encontre e pintar, combinado? Depois, a Tia Kisla colocou lá embaixo uma linha, onde vocês vão realizar a escrita da sílaba MA, combinado? Caprichem aí! Depois, lá embaixo, eu coloquei um espacinho, onde tem algumas figuras. Vocês vão circular, tá? As figuras que se iniciam, ó, que começam com a sílaba MA, tá? Então, ó, vamos ver essas palavrinhas de cada figura? Primeiro, ó, temos a maçã. Maçã. Será que maçã começa com a sílaba MA? Se começa, vocês vão ter que circular, ó. Ó, vamos lá. Maçã. Letrinha M, depois a letrinha A. Letrinha C, cedilha, e a letrinha A. Essa letrinha A tem o acento Tio, tá bom? E aí, ó, MA. Maçã começa com a sílaba MA, depois, ó, temos o leão. Leão. Letrinha L, letrinha E, letrinha A, com o acento Tio em cima, e a letrinha O. E aí, leão começa com a sílaba MA. Depois, temos a mala. Ó, mala. Letrinha M, depois a letrinha A. Letrinha L e a letrinha A. E aí, mala. Começa com a sílaba MA. Depois, temos o lápis. Lápis. Ó, letrinha L, letrinha A, tá? Esse A aí tem o acento agudo, tá? Letrinha P, letrinha I e letrinha S. E aí, lápis. Começa com a sílaba MA. Depois, ó, temos a mesa. Mesa. Será que mesa começa com a sílaba MA? Ó, temos a letrinha M e depois a letrinha E. Letrinha S e letrinha A. E aí, mesa. Começa com a sílaba MA, será? Então, ó, descobram aí quais são as figuras que se iniciam com a sílaba MA. M com A, tá? E circule. Caprichem, tá, meus amores, nessas atividades. E amanhã, ó, estarei de volta aqui novamente com vocês. Mil beijinhos no coração de cada um, tá bom? E, ó, tchau, tchau. E aí, ó, tchau. E aí, ó, tchau.